Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente agora e sempre. Nós vamos, a partir desse instante, procurando expandir a nossa luz interior. Nós vamos saudando ao comandante Edgar Armand, o patrono desta casa, que ele possa estar presente, nos dando toda a sustentação, toda a orientação necessária. Nós vamos saudando Maria de Nazaré, que ela possa nos levar até a presença do Mestre Jesus. E juntos nós vamos saudar ao Pai da vida por todas as bênçãos que recebemos com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, caímos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Livrai-nos de praticarmos o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. O meu nome é Maria Fameli. Sou trabalhadora voluntária da Casa de Garamon. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. Bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade. Para nós falarmos sobre a humildade, nós precisamos fazer uma reflexão O que é que significa a humildade para nós? Quantas vezes durante a nossa vida, ou até mesmo durante o dia, nós praticamos este ato de humildade? E quando nós pensamos em voltar aos tempos de Jesus, quando Ele caminhava fazendo as Suas pregações, os Seus ensinamentos, Um dia, Ele se encontrou com Zaqueu, este jovem que há muito tempo vinha buscando Melhorar a sua vida, sua condição de vida, porque sentia-se muito angustiado, Porque ao realizar o seu trabalho, Ele não era uma pessoa feliz. Mas, sabendo que o Mestre passaria próximo da sua casa, da sua residência, Ele resolveu buscar esta ajuda. Então, devido a sua pequena estatura, Ele subiu numa árvore, e qual foi o seu espanto? Quando o Mestre lhe chama, nota a sua presença, e Ele diz, Zaqueu, desce logo daí, hoje eu vou cear na sua casa. Então, Zaqueu, desce tão alegre, tão feliz, e Ele reconhece que após tantas horas próximo a Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, e Ele diz que a alegria entrou na sua moradia, no seu coração. Mas que para isso, para que isso tivesse ocorrido, esta boa nova, Zaqueu precisou reconhecer que ele precisava ver do alto a Jesus. Porque no lugar onde ele se encontrava, na sua perspectiva de trabalho, que era um trabalho material, que estava lhe prejudicando o seu bem-estar interior, Zaqueu, reconhece os seus erros, e segue, inicia os seus passos, seguindo a Jesus. E um outro exemplo, nós temos de Francisco Xavier, que todas as vezes, em que eu leio, eu assisto sobre a sua vida, eu fico observando, como Chico, como ele era uma pessoa humilde, apesar de todas as dificuldades na sua infância, e no início do seu trabalho de voluntário, quando ele acolheu, quando ele entendeu que a sua missão era acolher as pessoas, era socorrer aos pobres, aos humildes, aos necessitados. Mas ele tinha uma barreira dentro do seu lar que sempre ele cobrava. Chico, esta casa, esta casa está, não é mais aquela, esta casa está muito tumultuada, é um entra e sai. Então, nós não temos mais tranquilidade. E qual foi a sua atitude? Sem nenhuma palavra, ele beija a fronte da sua madrasta. e, durante a noite, refletindo sobre tudo o que ele já tinha ouvido, ele resolve deixar aquele lar e buscar novos horizontes para a realização do seu trabalho. E o maior exemplo de humildade, onde é que nós vamos buscar? Nos exemplos do mestre, quando na sua despedida, onde ele vai na sua última ceia com seus discípulos, quando ele toma da toalha e da bacia de água para lavar aos pés dos seus amigos. E ele também é questionado por Pedro, mestre, eu não posso permitir que lave meus pés. Mas Jesus diz, se eu não te lavar os pés, não poderás fazer parte do meu reino de amor. E Pedro diz, Senhor, não lava somente meus pés, mas a minha cabeça, minha alma, o meu espírito. é assim, este que é o maior exemplo. E nós, qual é o nosso exemplo de humildade? quantas vezes as pessoas nos procuram buscando ajuda porque sabem que nós somos trabalhadores do mestre e muitas vezes angustiados pelos seus problemas de saúde, de desarmonia no lar, ou mesmo conflitos internos, conflitos que nós temos todos os dias nós temos conflitos e necessitamos de uma palavra, necessitamos de uma ajuda. mas nos perguntamos onde é que está o meu apoio? Eu preciso do apoio da casa onde eu trabalho? Mas é necessário que neste momento façamos a nossa prece com amor e nos ligando ao Pai Maior, ao Criador, fazendo a nossa oração, nos desprendendo para que nós possamos auxiliar a todos aqueles que vêm ao nosso encontro. Então, esta é a nossa palavra, este é o nosso gesto, onde nós nos entregamos ao Mestre para que sejamos auxiliados, para auxiliar a todos que necessitam de ajuda. E assim, neste momento, nós vamos novamente procurando buscar o conforto nos braços de Jesus, que ele possa iluminar os nossos lares, que hoje é o santuário do amor de todos os trabalhadores dessa sua grande seara de amor, onde todos nós estamos recolhidos para fazer a nossa doação. E convidando o Mestre para visitar a humanidade inteira que ainda não despertou para buscar a sua luz, o seu conforto. E que nesta tarde o sublime peregrino possa caminhar conosco visitando o leito dos hospitais e onde houver um leito de dor, visitando os asilos, aos orfanatos, visitando os presídios, que o Mestre Jesus possa recolher dos nossos corações mais as energias necessárias para auxiliar a todos os lares em conflito. Mas quero ainda, Senhor, buscar a presença de Maria para que ela possa nos abraçar, nos transmitir também a sua luz e o seu amor. E este abraço possa chegar no lar de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós agora e na hora de nossa partida. Obrigado a todos que a paz do Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Mestre e amém.